Fala pessoal, tudo bem? Você sabia que eu perdi um negócio de influenciador pelo fato de eu não ter pessoa jurídica? É isso mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes, se inscrever no nosso canal, dar um joinha, compartilhar a informação. Aperta o sininho também. Olha que interessante. Aconteceu comigo e eu estou compartilhando com vocês. Eu perdi uma possibilidade de fazer um trabalho extra como influenciador pelo fato de eu não ter pessoa jurídica. Não que eu não tenha pessoa jurídica, eu até tenho, sou sócio da Tactos, mas a atividade não é de influenciador. Ou seja, eu deixei de fazer o negócio pelo fato de eu não ter um CNPJ para fazer esse trabalho de influenciador porque a empresa que iria me contratar, ela só contrata pessoa jurídica. E sabe por que a maioria, a grande maioria das empresas estão contratando e contratam influenciadores só quando você tem um CNPJ? Por quê? Dependendo da tributação que essas agências que contratam você, que quem vai fazer todo esse trânsito desse contrato, essa formalização desse trabalho, se elas forem lucro presumido, lucro real ou até dependendo do simples ou sonar qual anexo que ela esteja, ela tem um gasto muito alto por contratar você sendo autônomo. E no caso você sendo uma pessoa jurídica, é simplesmente uma despesa para ela e ela não tem custo nenhum a não ser aquilo que ela já combinou de pagar para você pelo trabalho a ser executado. Aí eu tenho certeza que você me pergunta, nossa, mas eu vou abrir uma empresa para ser influenciador? É muito difícil ter empresa, tudo é complicado, a carga tributária é muito alta. Vamos fazer um pequeno comparativo aqui para que você possa entender. Você sendo autônomo, você pode pagar até 27,5% de imposto de renda. Você sendo uma pessoa jurídica, você começa a ir pagando 6%. Não precisa fazer nem cálculo matemático, que a pessoa jurídica hoje é muito mais interessante financeiramente, tributariamente para você sendo sócio da empresa. Você pode abrir uma sociedade unipessoal limitada, você não precisa de ter sócio, você não precisa de ter muito dinheiro para constituir a sua empresa, porque o custo de manter essa empresa também hoje é muito mais barato. Os planos que a gente tem de abertura, regularização, a gente cuidar de toda a contabilidade, de ajudar você na missão de jato fiscal, entender e te explicar a sua real necessidade e mostrar para você que ser uma pessoa jurídica hoje é muito mais simples e muito mais fácil. E dependendo de qual estado que você está, qual município, esse processo fica muito mais rápido, muito mais automático e automatizado, todo esse processo facilitando a sua vida. E você vai de verdade gastar energia com aquele conteúdo que você tem que fazer, porque ser um influenciador é gerar conteúdo, ter um engajamento nas suas redes sociais e que as marcas possam de verdade contratar você para que você possa de verdade divulgar essas marcas aí nas suas redes sociais. E gerador de conteúdo não é fácil, existe uma criatividade absurda. E ser criativo e cuidar na parte administrativa, essa é a melhor coisa que tem, porque a Tacos vai cuidar para você. Tanto da abertura, tanto da regularização, ajuda você em emissão de nota fiscal, a gente ainda pode cuidar do seu financeiro, contas a pagar, contas a receber com BPO financeiro. Bom, uma coisa que eu falo, ter pessoa jurídica para influenciador digital é o melhor negócio. E isso amplia a possibilidade de você conseguir outros trabalhos e não acontecer igual aconteceu comigo, porque eu perdi um trabalho pelo fato de eu não ter CNPJ. Então, espero que tenha gostado desse conteúdo. Se você tem alguma dúvida, pode contactar o nosso time de especialistas, que eles estão preparados para ajudar você, porque tudo que é bom para a gente, a gente gosta de compartilhar e ajudar você no seu crescimento. Então, qualquer coisa, pode nos chamar. Ah, se você não se inscreveu no nosso canal lá no início, inscreve agora, dá um joinha, compartilha essa informação, passei tanta informação bacana e eu tenho certeza que vai fazer total diferença para o seu negócio.